Participe do festejo da paróquia Santa Luzia em Turilândia, de 5 a 13 de dezembro. Tema com Santa Luzia, vivendo a nossa vocação de leigo, sendo sal da terra e luz do mundo. Todas as noites, celebração da Santa Missa, apresentações no Largo da Igreja e venda de comidas típicas. Dia 13, procissão pelas ruas de Turilândia. É impossível deixar no silêncio as palavras do Senhor, disse Santa Luzia. Festejo da paróquia Santa Luzia em Turilândia, de 5 a 13 de dezembro. Venha juntos para fortalecermos nossa fé. Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos der. Nos olhos...